Um dos vários sonhos de Free-to-Play está na tela aqui em Sanxia Awakening. Será que hoje vai ser a primeira vez que eu vou conseguir pegar o Despertar da Armadura de um SS-EX no primeiro dia? Desde que lançaram o Despertar da Armadura de um SS-EX aqui em Sanxia Awakening? Então sejam todos bem-vindos ao canal do NEM. Vou gravar aqui e compartilhar com vocês se realmente vai dar boa ou não essa empreitada minha aqui com vocês, tá? Então vamos aqui no Festa do Castelo que mudou o lugar. Acabei aqui com a Moração do Despertar Celestial de Artemis. Eu tenho aqui 77 pedras, né? Eu estou gravando na quarta-feira, então poderei ainda fazer as trocas mais 8 até domingo. Mas eu espero conseguir aqui em vídeo com vocês também. E obviamente teremos uma live testando a Artemis caso eu consiga também. Então me desejem sorte e bora lá nas duas primeiras grátis aqui, que é essa aqui a mais cara, né? Não sei o que é isso do pescoço dela. Deu ruim, deu ruim. Próximo. Vai vir esse tanto de baú aqui? Vocês estão ligados. O que vai acontecer? Vai ficar bugando, né? Poderia dar uns críticos aqui, né? Nada por enquanto, só poeira, né? Pra minha alegria. Nada por enquanto, 20. Pô, dar a número de merdafada. Ombreira de leão. Acho que é fundo vermelho, né? Aqui, ó, que tem tanto tempo. Você atingiu o limite de acúmulo de itens. Ai, que inferno. Deixa eu fazer aquele skip fazendo a limpeza aqui. Pronto, gastei flores. Vamos ver se com as flores aqui, que vocês puderam ver, não aumentou muita coisa, né? Vai ser o suficiente pra liberar aí o meu inventário. O problema é que toda vez que vai vir uma armadura diferente, pega um slot novo. E tá subindo só em 5, em 5, é isso mesmo? Subiu 2 ali. Pode subir mais 2. Ah, beleza. Agora, é, subiu umas 3 vezes. O problema que não tá mostrando, né? Ó, pegamos a... Caramba. Pegamos a bracedeira. Opa, isso é muito bom, hein? Então, pegamos uma peça que a gente não tem ainda. Isso sim que é sorte. Agora, pegamos a garantida. Vamos lá, garantida. Então, já estamos com duas peças, é isso mesmo? Duas peças? Aqui da nossa amada, com essa música horrível de fundo. Será que eu vou conseguir? Deixa eu ver quantas pedrinhas de inventário que eu tenho ainda. Compartilhar com vocês. Já tem 64. Né? Gastei 13, mais duas grátis, 15. Né? Que é a média que eu calculo que vem aí, cada peça. Só que eu peguei duas, porque veio uma aí, bem melhor. Ah, o que que eu peguei, gente? Ô, inferno. Esse negócio não fica escrito, ah, você tem essa. Ah, bracedeiras e pescoço. Bracedeiras e pescoço. Então, bora continuar essa empreitada aqui. Bracedeira. Cadê a Bracedeira? É a última, né? Então, vamos aqui, tá pro seu certo. Então, foi. Eu não tô com a expectativa que vai acontecer novamente. Esse milagre. Veio mais um que eu não tenho, cara. Estou chocado. Nunca veio tão easy assim pra mim, velho. Pô, a GT tá de parabéns aí. Nesse aniversário aí, bombando aí pra mim, cara. Será que eu vou pegar? Vou ver o tanto que vai sobrar aqui pra mim. Eu não sei o que que veio ali de vermelho. Não sei se foi fragmento. Ó, mais uma peça, então. Já temos quatro peças dela, cara. Quatro peças. Deixa eu confirmar aqui qual é a peça que eu peguei. Quatro peças, galera. Então, tá faltando aqui a saia e a ombreira. Então, vou pegar a ombreira. Porque a saia fica mais fácil decorar, assim, visualmente. O que eu não tenho. Ou usar essa estratégia. Então, a ombreira é essa daqui. E temos a saia. Sem expectativa que vai sair a saia aqui. Mas, eu estou abismado com a sorte. Aqui não tá dando um efeito, né? Tipo, tchum-tum, tchum-tum aqui. Pra não ficar essa música aí também suportável. Tá tudo bugado, né, gente? Veio o treinamento bugado. Deu o acúmulo aqui também. Continuando após a interrupção também. Vamos lá. Consegui mais dez pontinhos ali. Eu acho que já teve alguma vez que eles cancelavam os dez pontos. Ou teve uma vez que era dobrado. Eu acho que teve uma vez que era dobrado. Aqui era tipo garantido com dez pedrinhas, né? A gente não dependia de ficar dando aquela critada pra subir dois. Então, vamos lá. Pegamos mais uma peça. E agora só sobrou o saiote. Será que o saiote vai vir antes? Porque até agora só foi no cem, né? Como vocês puderam ver. Não que ficasse ruim, porque eu consegui duas antes do cem também. Mas agora, se for ao momento certo, né? A última. Qualquer peça que vier dela, que não seja a que eu estou rotacionando aqui, vai virar poeira, né? Porque é peça repetida. Vamos lá. E já preparar pra o quê? Pro Alônia, que é exclamação de Atenas. Vocês estão ligados, né? Skip total. Ó, mais um útero. Mais outro útero. Só critando ali, ó. Só critando. Nossa, três críticos direto. Quatro críticos direto. E, e, e... Cinco críticos direto. Quantas pedras que eu fiquei, gente? Quantas pedras que eu fiquei? Vinte e cinco. Ainda vou ter mais oito, né? Então, vou ficar com 33 no final. E referente ao bug do Alônia, né? O Alônia, ele veio bugado com o treinamento, tá certo? O que que aconteceu? Quem pegou a primeira restituição da semana passada, hoje no reset, tá aqui pra resgatar novamente. Eu resgatei. E, assim, pode acontecer deles pegarem de volta o que eles deram pra você. Então, fica ligado, né? Se você gastar e ficar negativo, sim, pode ficar negativo. Mas, se eles não pegarem de você, beleza. Você vai ter essa restituição a mais. Eu peguei nas minhas duas contas, né? Já que eu fechei o treinamento nas minhas duas contas. Do Alônia, fechar? Não fechei, não, né? Eu ainda não fechei o treinamento aqui na minha conta principal. Mas, a galera tava comentando no vídeo de atualização. Ô, Ney, tá bugado aí o treinamento do Alônia. E, realmente, tava, né? Até o momento, eu não tinha. Eu resgatei achando que eu não havia resgatado. Até que a galera falou, Ney, tá podendo resgatar novamente. E aí, beleza. Tô passando aqui o recado aqui pra vocês. Que, sim, quem não fechou o treinamento semana passada, não aconteceu diferença nenhuma. Mas, quem fechou o treinamento semana passada e resgatou, tá podendo resgatar novamente. Agora, vamos ver se até a próxima atualização vai ser retirado essas recompensas de nós, né? Duplicadas ou não. Então, toma cuidado pra você não ficar negativo também, tá certo? E, se acontecer, aconteceu. Deu elas por elas. Então, é só pra você ficar ciente que o que for pego pode ser devolvido. Ah, gastei aqui os mil de vigor. Pode perder esses mil de vigor depois. As chaves também, não sei. É, realmente, não dá pra saber o que a GT vai fazer caso eles peçam aí a restituição do treinamento duplicado pra gente, tá bom? Primeiro dia, cara. Thanatos. Por isso que eu esquipei Thanatos, galera. Eu fiquei, sofri durante alguns meses aí, três meses mais ou menos, pra pegar o Thanatos. Mas é isso, estou com o Thanatos, desde o mês passado. Peguei Artemis no dia do seu lançamento. Exclamação de Atena, não está fazendo falta, embora eu vou postar o vídeo do buff aqui pra vocês. Ele já tá bufado lá no servidor chinês. Eu só quero montar algumas replays da hora aí pra comentar com vocês sobre a exclamação de Atena. Mas agora é isso. É começar aqui a cabalheira da Artemis. O lance é... Dá pra acelerar aqui? Deixa eu ver. É, eu não vou ter condições de acelerar, vai ter isso. Então vai ter a Artemis semana que vem. Não vou gastar tanto diamante. Sim, não pode abusar, né? Quanto diamante gasta ali? Ah, nem sei. Eu nunca adiantei com diamante. Mas enfim, galera. Esse aí, então, foi a minha sorte para pegar a Artemis CR. Comenta aí se você conseguiu pegar ela, não conseguiu pegar ela. Gostaria muito de saber também aí com vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Finalmente, só tá faltando só a exclamação de Atena praticamente na minha conta, né? O Doku daqui a pouco tá chegando aí. Assim que liberar o baú dele eu pegar a última peça. E a gente se vê então no próximo vídeo. Não esqueça do seu like. Se inscrever se você é novo por aqui. E fui. Agora felizinho da vida, hein? Deixou bem o aniversário, pelo menos pra mim. Deixou bem o aniversário, pelo menos pra mim.